A CIDADE NO BRASIL Para mim, a coisa mais importante na minha vida é ter momentos de felicidade. Eu não tento ficar pensando demais nesse momento. Eu tento esvaziar minha mente, pensar em coisas boas, relaxantes, para não ficar muito tempo sob pressão. A morte está próxima. Ela pode estar presente. Você largar um vício é difícil. Quando eu tomei um tiro em uma comunidade no Rio de Janeiro, eu lembro que eu senti que eu tinha sido baleado. Eu sabia que era um tiro. Eu não sabia onde tinha entrado o tiro. Deitei no chão. E nesse momento eu pensei, bom, vou morrer. Quem nunca fez não consegue entender e quem já fez não consegue explicar. Eu acho que meus planos para os próximos anos é... me manter vivo. Eu não sei se você foi queira. Você vai ter muita coisa. Eu não sei se eu, mas eu sei. Eu não sei se eu, mas eu sei se eu, mas eu sei se eu, mas eu sei se eu. Legenda Adriana Zanotto